A paz do Senhor! Nós estamos aqui no podcast Relatos da Construção. Meu nome é Geisa de Paula e hoje, com muita alegria, com muita satisfação, nós recebemos aqui o pastor José Wellington Costa Júnior, vice-presidente da Confradesp, vice-presidente do Ministério do Belém e presidente da CGADB. Ele veio dar aqui o seu depoimento nesse podcast Relatos da Construção, a sua história em relação à construção do novo templo da Assembleia de Deus em São Paulo. Pastor Wellington Júnior, a paz do Senhor. Tudo bem com o Senhor? Quero cumprimentar meu querido Gênesio com a paz do Senhor, cumprimentar a todos que estão nos assistindo também, com a gloriosa paz do Senhor. A meu querido Paulo Nunes também, quero cumprimentá-lo com a paz do Senhor. E está tudo bem, graças a Deus, estamos aqui à disposição dos irmãos. Amém, que bom, que bom. É importante o Senhor dar o seu depoimento aqui. E, para começar, eu gostaria de perguntar ao Senhor, o Senhor chegou na Cotegipe com quantos anos aproximadamente? E como foi, acredito que foi na juventude, como é que foi a sua juventude na Cotegipe? Bem, na Cotegipe, eu cheguei já no seu início, desde a sua inauguração. Porque eu comecei a frequentar o Belém, eu era de congregação, meu pai dirigia no setor, e eu comecei a frequentar o Belém, na Alcântara Machado ainda. Ainda na Alcântara Machado, onde hoje é a Estação Belém. Exatamente, onde hoje é a Estação Belém. Depois da Alcântara Machado, nós fomos para a Rua Doutor Clementino, o salão alugado ali, enquanto iniciava a construção da Conselheira do Cotegipe. Na Conselheira do Cotegipe, eu comecei a congregar lá, já onde hoje é a garagem, né? Ali era onde nós congregávamos, e depois que construiu o templo, aí nós subimos. Mas então, desde o início. Mas quando o senhor começou a congregar aqui, quando o seu pai, o pastor José Alberto, assumiu, o senhor já era casado ou ainda era solteiro? Não, era solteiro ainda. Era solteiro. Desculpe, desculpe. Na Conselheira do Cotegipe, eu já era casado. Ah, já era casado. Já era casado. Ah, entendi. Então, aí o senhor começou a congregar, e durante todo esse tempo o senhor pegou, desde o lançamento da Pedra Fundamental até... Olha, me perdoe, deixa eu voltar aqui um pouquinho no tempo aqui. Tá bom, sem problema. Desculpe. Na verdade, é o seguinte, quando eu casei, quando eu casei, congregava na Cotegipe, lá embaixo. No estacionamento. No estacionamento. Era solteiro, congregava lá. Depois de casado, congregamos ainda um bom tempo ali, e depois que subimos para o templo depois de construído. Então, eu comecei a congregar na Conselheira do Cotegipe, ainda era solteiro. Entendi. E quando foi que o senhor percebeu que a igreja, sede, já havia se tornado pequena? Olha, quando começaram as festividades de jovens da nossa igreja, esse aí foi o grande o grande start de que realmente a casa estava pequena. Fechava a rua. Os congressos de mocidade que nós realizávamos na Conselheira do Cotegipe, o templo era super lotado. Temos ali duas galerias, as duas galerias super lotadas, a escadaria do templo, para acomodar toda a demanda de um congresso de mocidade daquele tempo. O estacionamento também já ficou superado. Ficou superado, o telão ficou superado, os departamentos que eram criados para dar apoio à logística do congresso, então também estava tudo superado. Então, as conversas não percebem realmente que a Conselheira do Cotegipe, para fazer as festividades, para a realização das festividades da igreja, ela estava já sendo inviável. Tanto é que houve trabalhos na mocidade que foi feito no ginásio da portuguesa. Então, aquilo já demonstrava que a Conselheira do Cotegipe não tinha mais condições de se fazer eventos grandes. Aí foi quando surgiu a ideia de se fazer por escalas. Então, foram criados vários períodos para um trabalho, que esses períodos eram escalados alguns setores para participarem, para que todos pudessem participar. Então, realmente a Conselheira do Cotegipe, acho que logo depois de inauguração, já percebeu-se que já estava superado o templo para festividades da nossa igreja. É verdade. Eu participei de algumas, eu sei disso. Qual foi o tamanho exato do desafio, pastor, de construir uma nova casa para o povo assembleano em São Paulo? Olha, o desafio, particularmente do Ministério do Berlim, é que o nosso presidente não interrompeu nenhum trabalho nos setores. Então, os setores continuaram construindo, continuaram comprando terreno. Então, os setoriais tiveram a liberdade de dar continuidade ao trabalho normal. E nós tínhamos a nossa contribuição referente à construção. Mas era, na verdade, um desafio porque a via do nosso presidente, ele manteve, permitiu que os pastores setoriais mantivessem ali a sua programação de compra de terreno, de construção. Então, os setores construíram muitos templos, foram comprados muitos terrenos durante a construção da nossa sede aqui na Rua Doutor Fon. Então, na verdade, isso era o desafio, mas eles foram superados. Bem por isso que demorou um pouco mais a construção. Se o presidente fizesse, digamos assim, uma programação de construir um templo depois dessa oportunidade... Uma frente única, né? Isso. Certamente, esse templo estaria construído há mais tempo. Mas, o pensamento do presidente, do Ministério, né? Então, eu acredito que não foi equivocado. Esse pensamento não foi equivocado porque os setores construiram. Então, havia necessidade de construir templo. Então, houve essa necessidade e esse atendimento a essa necessidade, entendeu? Então, agora acho que é o tempo certo mesmo dessa inauguração. É verdade. E como foi o trabalho de vice-presidente durante a construção do novo templo? Como é que o senhor agiu? Na verdade, o nosso presidente sempre combinou, nas reuniões que fazia referente à construção ou qualquer determinação, com orientação ministerial, o presidente sempre reunia a diretoria. O nosso presidente é muito, vamos dizer assim, democrático nessa área. Então, ele nunca tomava decisões sozinho. Então, ele sempre reunia com a diretoria que, então, o peso do vice-presidente, o secretário, os tesoureiros, então, era sempre o mesmo, inclusive com o dele também, porque ele sempre colocava ali a situação e a diretoria pensava, resolvia, né? Então, como vice-presidente, o que nós tínhamos de fazer, né? E isso cabe, não somente ao vice-presidente, né? Mas a todos, mas eu como vice-presidente, é sair, vamos dizer assim, defender os pensamentos do nosso presidente e sair em busca de soluções propostas pelo nosso presidente. Há uns problemas que se apresentavam, que foram muitos, né, pastor? Passamos pela pandemia. É, como vice-presidente, realmente, a gente teve que estar aí irmanado com o nosso presidente e a diretoria. Graças a Deus que a nossa diretoria sempre trabalhou de uma afinidade muito grande, né? Então, a gente conhece muito bem o nosso presidente, sabe o que é o desejo de coração dele e, na verdade, o que nós mais desejamos, né, é que o nosso presidente inaugurasse esse templo e vai ser inaugurado por ele, se Deus quiser. E ainda nós temos aí as perspectivas, né? O nosso presidente está muito bem, o DNA dele, graças a Deus, é muito bom e espero que eu tenha o mesmo DNA dele para poder ter essa coragem, essa vitalicidade, essa disposição que ele tem, né? Então, na verdade, o nosso desejo é que o presidente inaugure o templo e que vai acontecer se Deus quiser. Amém, amém. Além do templo, pastor, quais outras dependências o prédio comporta? Eu pergunto para o senhor, eu sei a resposta, mas para o senhor explicar para os nossos telespectadores e qual a importância dos departamentos serem contemplados aqui na construção. Nós vivemos hoje num momento bem diferente, né, hoje, do que eu vivi quando era adolescente ou jovem da igreja. Quando o senhor não tinha departamento de adolescente, né? Não tinha, não tinha departamento de adolescente, não tinha departamento infantil, você tinha o quê? Classe, escola dominical e conjunto infantil. Então, eu participava da classe da escola dominical e cantava no conjunto infantil da igreja. Depois, de infantil, não tinha adolescentes, era direto para o conjunto da mocidade. Isso. Tá certo? Então, você não tinha, vamos dizer, um departamento instituído, né? Você tinha um departamento oficioso, vamos assim dizer. Então, culto com a mocidade também não tinha, depois que viemos a ter o culto com a mocidade. Bom, então, olhando para o momento atual, onde a sociedade tem se preocupado com as faixas etárias e a igreja também acompanhou essa preocupação. Então, hoje, a nossa igreja, os departamentos estão institucionalizados. Então, hoje tem o departamento infantil bem definido, departamento de adolescente bem definido, departamento de jovens bem definido, departamento das mulheres, das senhoras bem definido, aí tem departamento de missões, de evangelismo, discipulados, enfim, aí você tem também a área da música, orquestra, departamento musical, orquestra, banda, enfim. Hoje, nós temos já os departamentos em plena atividade da igreja. Isso quer dizer, então, que o novo templo está conseguindo acomodar todos esses departamentos sem prejuízo de trabalho em nenhum deles. Então, hoje nós temos aqui um andar definido para as crianças, um andar definido para os adolescentes, um andar definido para a mocidade, um andar para a orquestra, coral, departamento feminino, que é o círculo de oração, enfim. O novo templo conseguiu contemplar que esses departamentos... Isso é importante porque os departamentos têm mais entusiasmo, mais motivação para fazer com que ele produza mais para a igreja. Então, você tendo um departamento de mocidade, por exemplo, você pode promover trabalhos voltados para a mocidade, pode promover palestras, cipósios, fóruns, ensaios, ensaios simultâneos. Todas as atividades você pode promover, adolescentes, várias atividades que têm os adolescentes, enfim. Essa departamentalização da igreja vai fazer com que todas as faixas etárias da igreja tenham oportunidade. E hoje nós temos de oferecer oportunidade principalmente na terra faixa etária. As crianças precisam ter atrativos para virem à igreja. Adolescentes precisam ter atrativos para virem à igreja, porque lá fora são muitos atrativos que são oferecidos. E a igreja pode, sem mudar a sua liturgia, sem mudar os seus usos de costumes, sem mudar a sua identidade, a igreja pode sim oferecer atrativos para adolescentes se sentirem motivados em participarem das atividades da igreja, não somente de cultos, mas das atividades em geral da programação da igreja. Na linguagem deles, né, pastor? É interessante que os adolescentes sejam alcançados, né? Que a liderança de adolescentes, estou falando de adolescentes, mas de jovens é a mesma coisa, né? Mas que seja que os líderes falem a linguagem do... Eu sempre tenho dito isso aqui, que o líder tem que falar da linguagem do adolescente e da linguagem do pastor, não é? Ele tem que levar para o adolescente o pensamento do pastor na linguagem do adolescente. E tem que levar para o pastor as aspirações dos adolescentes na linguagem do pastor, para que não haja esse conflito, entendeu? Então é muito interessante que esses departamentos sejam observados e contemplados como foi aqui no Novo Templo. É verdade. Na Cotegipe existiam, mas era um espaço acanhado e agora no Novo Templo, com toda a estrutura, com todo o conforto, com toda a tecnologia necessária. Sem falar, gente, na mídia. É, onde nós somos. Hoje, a mídia é imprescindível em qualquer instituição, principalmente na igreja, a mídia é imprescindível porque você vai levar a palavra em Deus, embora nós sempre desejamos e a gente sempre faz o empenho para que os irmãos venham para o culto, não fiquem em casa, não assistam o culto pelo YouTube, os crentes vêm para a igreja. Em YouTube, outras pessoas vão assistir o culto pelo YouTube, aceitam Jesus pelos cultos que são transmitidos, mas depois de aceitaram Jesus, vem para o templo, vem congregar na igreja, entendeu? Então, a mídia hoje é fundamental na propagação do evangelho, na divulgação da programação da igreja, na divulgação dos eventos da igreja. Então, a mídia é fundamental que, pela bondade de Deus, a administração da igreja teve esse feeling e nós temos aqui hoje uma mídia que tem a oportunidade de levar nas redes sociais a nossa igreja, o nome da igreja e aquilo que a igreja pode oferecer para a sociedade. Amém. Mídia de primeiro mundo é onde nós estamos aqui, com certeza, não devemos nada a ninguém. Pastor Ayrton Juno, qual é o seu sentimento ao ver a obra concluída e finalizada? Olha, é um sentimento de muita satisfação e eu acredito que eu posso falar até em nome de todos os pastores que compõem o Ministério do Belém, porque esse é, certamente, o anseio de todos nós, que nós tivéssemos uma sede onde pudesse acolher bem toda a programação da nossa igreja e do nosso ministério. E agora, nós podemos dizer que essa sede já não consegue comportar os grandes eventos da igreja. Nós fizemos aqui o trabalho, por exemplo, o trabalho do Creio, que são os trabalhos adolescentes, foi feito por períodos e em cada período você tinha uma lotação máxima. Por escala, né, Pastor? E por escala. Então, em cada período você tinha uma escala. Fizemos o trabalho das 100 horas, do circo de aração, onde também foram feitos dois, cinco períodos, se não me engano. Quinta à noite, sexta à noite, sábado de manhã, à tarde à noite, cinco períodos. Então, nesses cinco períodos, nós tivemos aí uma média, né, colocando um período pelo outro, uma média de cinco mil participantes de mulheres. E cada período, setores diferentes, escalados. Então, se você fizer a conta aí, nós tivemos uma totalização de vinte e cinco mil mulheres participando de um evento da igreja. Só mulheres. E você vê que, então, que esse tempo já está superado. Hoje não existe nenhum templo que possa acomodar a programação da igreja, né, no seu local, no seu ministério. Certo? Então, me permita trazer o exemplo de Guarulhos. Nós estamos lá já há alguns anos. E Guarulhos é assim. Nós temos, na pandemia, nós servíamos ceia, né, o kit de ceia para 13 mil pessoas. 13 mil membros da igreja em Guarulhos. Só em Guarulhos. Então, você veja bem, o nosso templo está completamente superado. O nosso templo não cabe nem 10% dessa membresia, fora os congregados. Então, isso não é só em Guarulhos. Se você andar pelos setores, todos os setores é assim. Você não consegue, as sete setoriais, não consegue comportar os eventos do setor. E é bem por isso que eles fazem, eu faço em Guarulhos também. Os outros setores devem seguir também essa linha. A gente faz por escala, por períodos, para contemplar todo o setor. Mas nós sabemos que a Assembleia de Deus é assim. Você termina um templo, quando começa ele é muito grande, quando termina ele é muito pequeno. Então, esse é o trabalho da nossa igreja, da Assembleia de Deus. Isso quer dizer que Jesus continua salvando vidas, a Assembleia de Deus continua pregando o Evangelho e a alma se rendendo aos pés do Senhor. Sim. O senhor participou, junto com o presidente, com o seu pai, da construção do novo templo. E já tem um novo desafio pela frente. O senhor já deu a deixa aí, eu vou aproveitar. Que é a construção da nova sede do setor de Guarulhos. Quais são as suas expectativas em relação a esse novo projeto, pastor? Bom, a expectativa é que não demore tanto para construir quanto demorou esse templo aqui. A expectativa é que nós construamos de uma maneira mais rápida. E hoje, a própria forma de construção, e também evidentemente que nós não podemos comparar uma sede de ministério com a sede de setor. A sede de ministério demanda uma série de providências a mais. Sede setorial tem as suas atividades. Nós temos também todos os departamentos, claro que temos, mas que evidentemente que a construção não é um peso tão grande quanto é a de uma série. Não vai ser tão dispendiosa quanto essa, né, pastor? É. Então, assim, nós já estamos, graças a Deus, já temos o terreno ali. Estamos aí já providenciando o projeto para a construção daquele templo. E a nossa expectativa, tomando como base as construções que temos feito no setor, a nossa expectativa é que a construção não seja tão demorada, não. 2.500 pessoas, é isso? Olha, a princípio, se pensou em 2.500, mas os irmãos de Guarulhos querem um pouco mais do que isso aí. O terreno que nós compramos, o terreno que foi adquirido, comporta um templo de até umas 3.500 pessoas. Não tenho dúvida alguma, né? Mesmo porque temos conversado com a diretoria da igreja, né? Assim, como é assim, formal, evidentemente, né? Projetos, como fazer assim, assim, assim. E os projetos que temos, o projeto que temos conversado a respeito da construção de Guarulhos, certamente vai contemplar 3.500 pessoas. E nós não podemos ser diferente. Por exemplo, nós fizemos agora, me permitam, um trabalho com o círculo de oração do setor de Guarulhos. E nós tivemos ali, só o conjunto, mais de 1.500 mulheres. Na Philips, né? Na Philips. Só o conjunto, mais de 1.500 mulheres. Quando eu chegava para o ensaio lá, para acompanhar o ensaio com as mulheres, na sede de tranquilidade, nós tínhamos toda a parte de baixo, a galeria, o coral, o orquestra, o púlpito, né? Que as irmãs só deixaram a cadeira do pastor. O resto estava tudo ocupado. Brincar, pastor. Só a sua cadeira que nós não sentamos. Não tem problema nenhum de sentar, né? Mas, então, nós tínhamos ali a sede super lotada. E tendo que fazer tipo de uma... Nem todas estavam no ensaio. Outras vinham em outros ensaios. Enfim. Então, se nós considerarmos que só o conjunto, nesse último encontro, foi 1.500 mulheres sabendo da limitação, Então, quando você tem um templo um pouco maior, eu tenho a plena certeza que chega facilmente a 2.000. 2.000 mulheres no conjunto como esse. Mas isso não é somente o conjunto do ciclo de geração. Na bolsidade é a mesma coisa. Então, nós temos hoje, eu acredito que mais de 2.000 adolescentes no setor. Mais de 2.000 adolescentes. A juventude deve ter de 3.000 a 3.500 jovens da igreja. Então, isso quer dizer que os eventos para acontecerem lá, na sede, você tem que proporcionar um espaço maior para que... Porque os jovens... É interessante que nós lembremos o trabalho de jovens e adolescentes. O trabalho se propõe, não somente, como a gente fala em congresso, fala em encontro, né? Se propõe não somente ao lado espiritual, mas nós temos que olhar para o lado social também. Muito importante. Então, nós temos ali, por exemplo, uma cidade como Guarulhos, nós temos os polos, né? Então, vou colocar para o bairro daqui. Então, você tem irmãos da Vila Galvão, que não conhecem... Vila Galvão, você. Que não conhecem irmãos do Jardim, vamos dizer, de Água Azul. Porque de Água Azul para a Vila Galvão, você deve levar aí, se for de ônibus, às 3 horas. Se for de carro, é 1 hora, 1 hora e pouco. Então, mas você consegue, no trabalho da igreja, sede, do setor, você traz o pessoal do Água Azul com o pessoal da Vila Galvão. E é interessante que eles se comuniquem, que eles se confraternizem, que se conheçam, tá certo? Que se conheçam. Então, olhando por esse lado aí, é interessante que nós procuremos proporcionar trabalhos entre jovens e adolescentes, onde todos possam ter a oportunidade de participar de uma maneira só. Então, você, por exemplo, coloca lá um sábado, um dia inteiro. Então, de manhã à tarde à noite, com todos, sem fazer escala. Então, você só pode fazer isso se você tiver um templo que possa acomodar todos esses irmãos, né? Então, por exemplo, lá no projeto, nós estamos pensando, nós pensamos em um andar, construir salas, auditórios, para atender o creio, para atender a cidade, para atender o departamento feminino, para atender as crianças. Então, no andar, nós estamos pensando em fazer esse auditório, não deverá ser muito grande, mas ir fazer um templo onde você possa, nas festividades, pelo menos você ter condições de reunir. Pelo menos agora, porque daqui a pouco, em que se Jesus não vier, daqui a cinco anos, o tempo também será totalmente superado. Com certeza. Fica aí a expectativa, né? Eu já estou na expectativa, o pastor já está. Porque eu sou de Guarulhos, o pastor, além de... Meu pastor aqui, meu chefe aqui, é meu pastor lá em Guarulhos, onde eu vou falar agora na Vila Galvão. Que bom, que ótimo, viu? Amém. Pastor, e prospectando o futuro, quais são os próximos objetivos da Assembleia de Deus como instituição? A Assembleia de Deus como instituição, ela... A perspectiva que nós podemos estabelecer aqui, e há uma preocupação de todos nós, em que a Assembleia de Deus trabalhe também, não somente na área espiritual, mas também, principalmente, na área educacional, na área de orientação. Eu sempre tenho dito que... Eu tenho me preocupado muito em que os ossos púlpitos sejam usados exclusivamente para a palavra de Deus e ensino da palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Alguém pode me perguntar, mas não é assim? Não, é assim. Mas eu... A gente pode aproveitar o evento. Deixa eu dar um exemplo aqui. Nós fizemos um trabalho com as irmãs do circo de oração, e num dos períodos, que foi o período da tarde, se não me engano, nós fizemos uma palestra para as irmãs. Em vez de ser uma palavra avivalista, uma palavra, vamos dizer assim, pentecostal, como a gente usa dizer, noite pentecostal, foi uma tarde de palestra. Acho que foi a tarde. Acho que foi a tarde. Então, e nesta palestra, nós falamos... Eu ministrei essa palestra, acho que nós falamos por volta de uma hora e pouco, né? Mas, ok, uma palestra dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, nós trouxemos uma orientação em relação ao comportamento da mulher. Voltada para as mulheres. Para as mulheres. Comportamento dela como esposa, comportamento dela como mãe, comportamento como sogra, comportamento como cristã, como evangélica, como filha, como crente, as suas responsabilidades na igreja, tá certo? Enfim. Então, acho que nós devemos sempre nos preocupar em trazer, evidentemente, temos de ter culto pentecostais, temos de ter esse movimento pentecostal, porque a essência nossa é o movimento pentecostal. Mas nós não podemos deixar de trazer palestras, porque hoje a nossa juventude está... Posso dizer que a nossa juventude está elitizada. Nós temos os ossos jovens, adolescentes já são universitários, jovens já formados, graduados, e hoje eles não engolem qualquer coisa. Desculpe a expressão. Com a internet, vamos dizer assim, o conhecimento se democratizou, né? Não, e outra coisa, o pregador está entregando a palavra lá e eu estou conferindo a internet do que ele está falando, entendeu? Outro dia eu estava no culto, e vamos lá pregando, aí alguém chegou, abriu a internet e falou assim, o que ele está pregando está tudo no YouTube, ele copiou tudo no YouTube, entendeu? Então, hoje nós temos de ter essa preocupação em fazer com que a nossa membresia, os ossos e departamentos sejam bem atendidos, principalmente na área de orientação, a sociedade, a gente tem acompanhado, né? Nós que dirigimos a igreja, pela graça de Deus, as situações que são levadas a nós, e nós temos visto que há de ter, né? Um cuidado especial da família, investimento da família, né? Eu sempre me preocupei com a família, que em termos de investir na família, hoje nós temos várias dificuldades na igreja, jovens com problemas, vários problemas, depressão, automutilação, várias situações que acontecem na igreja, quando a gente vai ver a família, a gente vê que a família é uma família desestruturada, desculpe, desestruturada, no sentido de orientação, entendeu? Então, você percebe que as famílias precisam ser orientadas, e nós precisamos trabalhar nas faixas etárias, não é? Você já acompanhou, depois da pandemia a gente não fez mais, mas nós tínhamos ali um dia da família, lá no setor de Guarulhos, o que era o dia da família? Todas as congregações, desde de manhã a escola dominical, até o culto à noite, era trabalho voltado para a família. Sim. Então, tinha de manhã a escola dominical, que depois as congregações que podiam fazer, como Tranquilidade fazia, oferecia o almoço, participava a família, participava do almoço, à tarde nós tínhamos palestras para adolescentes, separado dos jovens, jovens palestras, palestras para os casais, e tinha uns brinquedos ali em Tranquilidade, nós conseguimos, né? Brinquedo para as crianças, tinha lá os monitores que ficavam com as crianças, então nesse período era palestra. Depois das palestras, a gente fazia o culto à noite com a família. Isso. Onde começava o culto, cada um na sua atividade, adolescentes, jovens, os seus grupos, quando era o momento da palestra, eu juntava todo mundo. Você estava junto. Juntava juntos, até eu brincava, fui com o pai de um lado, os filhos e a mãe do outro lado, que era o culto de encerramento do dia da família. Então, isso faz com que você haja uma interação com a família, entre os pais e os filhos, e esta é a nossa preocupação. Então, o desafio da Assembleia de Deus, não deixa de ser também um desafio social. Nós temos que trabalhar para que as nossas famílias, as famílias da igreja, tenham a conscientização. Ontem, me permitam fazer aqui um exemplo? Por favor. Estava orando a Deus e pedindo uma mensagem para entregar a noite do nosso culto de doutrina. E eu comecei, algum tempo atrás, umas três ou quatro, quartas-feiras atrás, fazendo estudo no Salmo 31. E eu comecei, então, voltando a pensar nisso aí, olhando lá o Salmo 31, e me fechou completamente o coração. Não consegui encontrar a mensagem, uma sequência, conforme eu tinha pensado no Salmo 31. Tinha mais ou menos até esquematizado ali, mas não conseguia, sabe? Não conseguia satisfazer a minha alma com aquilo ali. Já há pouco, me deu certo para a igreja, aí me veio o assunto muito claro, falar sobre família. Então, eu iniciei ontem lá, em tranquilidade, falando sobre família, e fiz aí uma pequena introdução, uma pequena que foi o momento da palavra toda, e para dar continuidade, na próxima quarta-feira, nós falamos a estrutura da família, falando primeiramente sobre a estrutura da família. E onde eu posso isso aqui, sentir que foi de Deus? Por quê? Porque a gente tem recebido jovens, adolescentes, para serem tratados no âmbito espiritual, quando a gente sabe que o problema espiritual está ligado também a um problema social. Então, infelizmente, alguns pais não se dão conta da necessidade de manter os filhos compromissados com a igreja. Os pais se acomodam, não levam quando criança para a escola municipal, não levam quando adolescente para a escola municipal e para as atividades da igreja, e depois que os filhos não querem, não se interessam pela igreja, e o mundo lá fora é cruel, está certo? Com todo o antídoto da igreja, que os nossos jovens ainda encontram dificuldades para se adequarem à sociedade, àquilo que a sociedade oferece, você imagina alguém que não tem nenhuma proteção espiritual, como que dificuldade vai ter lá fora e, às vezes, não consegue vencer os desafios que a sociedade coreal está apresentando. É verdade. O senhor falou muito bem aí. Muitos dos problemas têm origem em problemas familiares. Isso precisa ser muito bem pontuado pelo senhor. Bom, nós estamos chegando aqui ao final do podcast Relatos da Construção, mas antes de terminar, é claro, eu vou pedir para o pastor Wellington Júnior deixar uma mensagem para o povo assembleano nesse novo momento da nossa instituição. E aproveita, pastor, e já convida a todos para que no dia 15 de novembro estejam todos aqui para a grande inauguração do novo tempo da Assembleia de Deus em São Paulo. Meu querido Gênesio e os que estão nos assistindo, deixa eu voltar aqui um pouquinho no tempo da pandemia, quando nós não podíamos ir aos templos, mas nós tínhamos que incentivar os irmãos para ficarem em casa e ali nós fizemos alguns cultos pelo YouTube, você deve ter acompanhado alguns, e nós fazíamos três cultos por semana. Terça-feira, onde nós sempre escalávamos um pastor de alguma congregação para ministrar. E no templo mesmo. Então o Vinícius ia lá no templo e captava e às vezes até transmitia ao vivo quando dava. Na quarta-feira era o nosso culto de doutrina e a gente sempre ministrava ou escalava alguém para fazê-lo. E no domingo nós fazíamos o culto à noite. E eu me lembro que a mensagem, uma das mensagens que eu entreguei foi essa aqui, baseado no segundo livro dos reis, capítulo 4, daquela mulher viúva que foi procurar auxílio com o profeta e o profeta mandou, numa das orientações que ele trouxe para aquela mulher, falou para ela, entra na tua casa e fecha a tua porta e tu e teus filhos vão trazer a solução. Então eu falei, agora é a hora de você entrar na tua casa, fecha a tua porta que você e teus filhos vão receber o culto aí, participem do culto aí, adore a Deus aí, louva ao Senhor aí, enfim. Nós tínhamos até fazer a ceia, a ceia online, foi muito, muito um período que foi satisfatório até para nós, embora vivíamos um momento tão tenso, mas foi satisfatório quando os irmãos reuniam, faziam a mesa em casa, mandavam foto, foi coisa linda, coisa linda, e fazíamos a ceia online. Mas a pandemia passou e agora a mensagem é essa, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Amém. Então hoje, a palavra que eu posso deixar para todos aqueles que estão nos assistindo, venha para a igreja. A igreja é o lugar, é o santuário que foi consagrado para se adorar ao Senhor. A igreja que é o lugar consagrado para glorificar ao Senhor, para oferecer o culto de adoração ao nome do Senhor, o templo nunca caiu de moda, não é? O rei Davi desejou construir um templo, Davi desejou ter um lugar onde fosse colocada a arca do Senhor, onde o nome do Senhor Deus fosse adorado. No deserto, nós tínhamos os tabernáculos, tínhamos a tenda da congregação, depois Salomão construiu o templo, então o templo sempre esteve à disposição dos adoradores, daqueles que querem adorar ao Senhor. Então hoje, a nossa igreja sempre foi assim, ela sempre investiu nos templos, sempre investiu para oferecer a sua membresia aos congregados, um templo de adoração ao nome do Senhor. Então, se você pensar bem no investimento que há no templo, então você chega no templo, você tem um coral, você tem uma orquestra, ali pessoas voluntárias que ensaiaram, que formam o conjunto, que cantam, você tem instrumentos da orquestra que a igreja investe, você tem o sistema de som da igreja, iluminação, o sistema de atendimento, ar-condicionado, muitas vezes, o atendimento básico, para que o membro possa frequentar a igreja. Então, isso é investimento da igreja, visando o quê? Visando que o crente venha para o templo, venha para o culto, venha adorar a Deus do culto. Então, as pessoas que não podem vir ao culto, ok, você pode ter essa alternativa de assistir os cultos pela internet. Quem não pode vir, está enfermo, está trabalhando, está em outro lugar, enfim, mas aqueles que podem, não deixemos de vir à igreja. A igreja é o encontro dos fiéis, é o encontro daqueles que adoram ao Senhor, é o encontro daqueles que amam ao Senhor, que amam a palavra do Senhor. É uma diferença muito grande em você ouvir uma mensagem pelo YouTube e ouvir uma mensagem ao vivo da igreja. A essência é outra, a essência é diferente. Você está num ambiente espiritual, você está num ambiente onde o Espírito Santo tem a prioridade. Você está na sua casa, a sua casa também é um ambiente espiritual, é um ambiente espiritual, mas a igreja é o lugar de se adorar ao Senhor. Evidentemente, nós adoramos a Deus em casa, mas nós temos um lugar também de adorar ao Senhor. Então, na nossa formação evangélica, que tem como base a palavra de Deus, e queira ou não, nós somos também observadores da história de Israel, e nós percebemos ali que havia sempre uma... Deus instituiu para o povo, para o seu povo, para o povo judeu, instituiu festas. E as festas eram feitas em Jerusalém. Então, os judeus, os hebreus, eles tinham a motivação de ir para Jerusalém, dia de Pentecostes, festa dos tabernáculos, Páscoa. Então, Deus instituiu as festas. E as festas eram para ser celebradas com o povo em geral. Então, deixe a sua casa, venha para o culto, venha servir a Deus da igreja. Nosso templo vai estar inaugurado, dia 15 de novembro. Quero fazer um convite a você, participe da inauguração do nosso templo. Nós vamos ter aqui um desfile da Contegipe até a Doutor Fon. E se você puder vir ao desfile, venha participar desse desfile, ele vai ser a partir das 15 horas. Você pode chegar às 13 horas já na Conselheira Contegipe, né? Às 15 horas é a programação para virmos aqui a Doutor Fon. E às 16 horas, oficialmente, nós vamos, então, que o nosso presidente vai inaugurar o templo. Está certo? E esse templo será inaugurado oficialmente para que nós congreguemos nele. Então, convido aqueles que são crentes, batizados em água, membros da igreja, batizados com o Espírito Santo, que participam de ser, não fiquem em casa assistindo o culto. Venha para a igreja. Traga a sua família, porque a família vindo para a igreja está compromissada com as atividades da igreja. Tem conjunto de jovens, conjunto de adolescentes, conjunto de crianças, conjunto das senhoras, não é? Tem orquestra, tem banda, tem coral. Então, tem muitas atividades da igreja que todos podem participar. Então, domingo, tranque a porta da sua casa, traga a chave, venha com a família para a Escola Dominical, participe dos cultos, das atividades da igreja, e tenho certeza que a vida de muita gente vai mudar quando você estiver mais envolvido com o trabalho da igreja. Amém. É isso, é isso. Eu costumo dizer que nós somos templo, templo do Espírito Santo. Agora, igreja, ninguém pode ser igreja sozinho. Somos igreja, né? Quando nós nos reunimos para congregar, aí sim nós somos igreja. Obrigado, pastor Bariton Júnior, pelas suas palavras, pela entrevista aqui no podcast Relatos da Construção. com certeza vai edificar muitas vidas para que as pessoas conheçam um pouquinho mais do seu depoimento aqui em relação a esse período, que muita gente pode dizer que demorou tanto tempo, mas o pastor explicou aqui direitinho por que que se demorou, por que que se chegou a esse tempo, porque o nosso presidente estava empenhado em várias frentes, não só aqui, mas na periferia também, como ele costuma dizer, na periferia de fazer templos ali para acomodar os crentes que em lugar nenhum acomoda, como o nosso pastor aqui muito bem disse. Meu nome é Genzo de Paula, este foi mais um Relatos da Construção, um podcast aqui que nós estamos entrevistando pastores e profissionais que estiveram envolvidos com esta grande obra e mais podcasts como este virão no futuro. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida